Sobre todas as coisas que o Senhor é o nosso Deus, o Criador, é a Deus que nos abençoe, é a Deus que dá o ar que nós respiramos. Se nós temos saúde, nós temos que agradecer a Deus. Se aqui nós estamos, sabemos que é com a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, nós não somos absolutamente nada. Nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que o Senhor em tudo possa nos orientar e nos abençoar essa noite. Pedir ao Senhor que todos venham ser edificados com a palavra do Senhor e abençoados. A partir deste momento, Senhor, nós estamos ligando os nossos pensamentos no próprio Senhor. Queremos pedir a Tua bênção, Senhor, em tudo que vai ser realizado nesse salão, nessa noite. Porque o nosso intuito aqui, Senhor, é de agradecer, é de louvar e engrandecer no nome do Senhor.